de final de ano em meio aos mais altos índices de coronavírus vistos no país. Voltamos aos picos de infecção e mortes observados em julho e em setembro. Na entrevista central, o médico e ex-ministro da saúde, Arthur Quioro, avalia a irresponsabilidade do governo em relação à vacinação e acende um sinal de alerta para as festas que se aproximam. E nossa reportagem mostra por que a infecção por coronavírus entre jovens está aumentando nesse momento da pandemia. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha a Central do Brasil. Central do Brasil Há uma semana da noite de Natal, movimentos reforçam a importância das contribuições solidárias e também fazem convite para atividades simbólicas e celebrativas de final de ano. Vamos acompanhar a mensagem de Roberto Rocha do Movimento Nacional de Catadores. Embarque imediato Eu queria vir aqui convidar a todos e a todas para mais uma celebração natalina dos catadores e catadoras de materiais recicláveis que acontecerá nesse dia 18, próxima sexta-feira, a partir das 14 horas aí, uma celebração aí que vamos ter muita mística, muita interação, teremos muitos depoimentos, será um momento muito de confraternização e também solidariedade a esse ano difícil para a nossa categoria de catadores e catadoras de material reciclável aí nesse momento da pandemia que ficamos sem o nosso sustento, mas também tivemos aí muitas, muita gente boa, muitos apoiadores. A onda de privatizações está mirando estatais que fornecem serviços básicos como luz, água e tratamento de esgoto. A venda pode resultar no encarecimento das contas e em problemas nos serviços. Em nível federal, o processo privatista ficou empacado com muitos leilões adiados ou cancelados. Nos estados, a situação é diferente. Vamos para a reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil O processo de privatização de empresas e companhias estaduais avança repleto de manobras jurídicas e políticas com o processo de sucateamento do patrimônio público e a exclusão da participação popular nas decisões. No Distrito Federal, a Companhia Energética de Brasília, a SEB, oficializou esta semana o leilão da distribuidora. Quem venceu o processo foi a Bahia Geração de Energia, do grupo espanhol Neo Energia. João Carlos, do Sindicato dos Urbanitários, denuncia a falta de transparência do processo. É que querem privatizar a concessionária sem passar pelo parlamento, sem passar por uma aprovação de lei do parlamento local da Câmara Legislativa, apesar da lei orgânica do Distrito Federal, que é a Constituição aqui do DF, prevê que para privatizar tem que passar por lei. No Rio Grande do Sul, outra privatização está em curso. É a venda da Companhia Estadual de Energia Elétrica. O edital foi publicado esta semana. Numa manobra jurídica, o governo do estado abriu mão de receber o débito em relação ao ICMS para poder viabilizar a venda da companhia. César Borges, do Sindicato dos Técnicos Industriais, esclarece a estratégia e mostra como o estado sairá do prejuízo. Nós tínhamos uma previsão de realização de plebiscito para a venda dessas empresas. O atual governador Eduardo Leite, do STB, quem tem expertise de lapidar patrimônio público, conseguiu retirar essa necessidade do plebiscito da Constituição Estadual. Então, essa luta começou a se desenrolar com o apoio do BNDES, de uma maneira até vexatória. No Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, CEDAI, está em processo avançado de privatização, com sucateamento dos serviços e pressão sobre o conselho gestor da companhia. Ari Girota, agente de saneamento da CEDAI, revela que este projeto tem impacto na qualidade de vida dos moradores do Rio de Janeiro. Deliberadamente, o conselho de administração, que é responsável pelo bom funcionamento da empresa, está abrindo mão disso para atender a interesses privados. A dica da Parada Cultural de hoje vai ajudar você a atualizar a sua lista de músicas antes de acabar o ano. A sugestão de banda brasileira é da produtora cultural Edmília Barros, da Bahia. Parada Cultural Estou passando para deixar uma dica com vocês, que é um som muito legal que eu conheci no ano passado, que é a Trupe Poligodélica, uma banda aí do Vale do São Francisco. Por favor, escutem a Trupe Poligodélica. A banda promete muito, é um dos novos espanhóis, dando essa geração de música, nova música popular brasileira. O Brasil ultrapassa a marca dos 183 mil óbitos pela Covid, com o maior número de mortos em um dia, desde setembro. Em 18 estados, a mortalidade pelo vírus está acelerada e o número de diagnósticos positivos supera os 70 mil diariamente. Diferente do primeiro semestre, a juventude tem sido uma grande vítima da doença. Vamos saber mais com Nayatawani. Nacional O Brasil ultrapassa a marca dos 180 mil óbitos pela Covid, com quase 7 milhões de diagnósticos. Além destes dados, 18 estados brasileiros apresentam uma aceleração no número de mortos. Desde quando o vírus chegou ao Brasil em março, as maiores vítimas foram os idosos. Mas agora as pesquisas mostram uma mudança no perfil dos infectados, aumentando o número de diagnósticos entre os jovens de 20 a 39 anos. A médica de família e comunidade, Suelen da Silva, expõe os principais motivos que levaram a essa mudança de quadro. Os jovens estão entre os maiores números de casos novos da Covid-19 na Europa, assim como no Brasil, principalmente pelo comportamento de risco dessa faixa etária. Eles se expõem em locais aglomerados por muito tempo, sem máscara. Em São Paulo, uma das capitais que concentram a maioria dos casos do país, o percentual de jovens infectados pelo vírus representa 40% dos casos, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Em Belo Horizonte, também houve uma elevação de quase 7% no índice de contaminações de pacientes jovens. Números que desmentem a informação de que a população com essa faixa etária não corre riscos com o coronavírus. A recepcionista Bruna Ferreira tem 22 anos e pegou Covid. Ela alerta para o risco que os jovens também correm ao contrair a Covid, além de serem vetores para outras pessoas. Foram dias terríveis e eu não imaginei sentir, na verdade eu nem imaginei contrair o vírus, né? Quem diria sentir todos os sintomas que eu senti. O meu olfato e o meu paladar, eles ficaram prejudicados uns 70%. A minha respiração também ficou mais ofegante. No primeiro programa central do Brasil, entrevistamos o ex-ministro da Saúde, o médico Arthur Quioro, que nos trouxe uma análise crítica e assertiva sobre a situação da pandemia. Perto de encerrarmos a primeira temporada, voltamos a falar com Quioro, que analisa a má gestão da vacinação e o atual pico de contágios. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central Hoje conversa conosco o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. Ele vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o que passa na saúde, os aspectos da pandemia e da vacina contra o coronavírus que a gente tanto deseja. Doutor Arthur, agradecemos sua disponibilidade. As vacinas contra o coronavírus têm sido um tema de debate nacional, infelizmente, mais por causa da inoperância do governo federal do que por uma perspectiva real de vacinação. Qual a perspectiva que a população pode ter de que será vacinada e que esse imunológico esteja à disposição de todo mundo? As apostas que o Ministério da Saúde, que o governo Bolsonaro fez, foi no desenvolvimento de uma única vacina. Esse foi um equívoco inaceitável. É de um primarismo. nenhum país sério, ainda mais nós que temos o segundo lugar em número de óbitos, o terceiro lugar em número de casos, jamais poderíamos ter jogado todas as fichas numa única plataforma tecnológica, na parceria com um único laboratório, ainda que o nosso laboratório público nessa parceria seja a Fiocruz, que é uma instituição muito séria. Mas não há nenhum motivo a não ser a incapacidade, o descompromisso do governo brasileiro, a incompetência do Ministério da Saúde, a insensibilidade do Presidente da República, para que desde já nós não tenhamos um plano que indique a vacinação. Claro, com prioridade para trabalhadores da saúde, que são profundamente expostos, os idosos, todas as pessoas que tenham comorbidade, indígenas, quilombolas, assentamentos, população privada de liberdade, trabalhadores da área de segurança, trabalhadores dos transportes coletivos. O governo essa semana anunciou a compra, a intenção de compra de 330 milhões de seringas. e eu lhe pergunto, insumos e outras coisas que são previsíveis, também serão uma barreira, algo que vai trazer problema para uma campanha de vacinação nacional? A essa altura do campeonato, literalmente, agulhas, seringas, a cadeia de frio, os sistemas de armazenamento, já deveriam estar todos preparados, o sistema de logística contratado, porque imagina a quantidade de voos que serão necessários, ou mesmo de transporte com caminhões frigoríficos, para poder atender a todo esse território nacional. Tem regiões do nosso país só com helicóptero, outros só com barco, lancha. A diversidade do território nacional é muito grande. Agora, o que mais me espanta nesse anúncio do governo, é que ele confirma que ele não está prevendo vacina para todos. Porque se nós considerarmos, veja, que todas as vacinas, até agora, candidatas a serem registradas no Brasil, exigem duas doses, este programa, contando, inclusive, será incapaz de vacinar 150 milhões de pessoas, quando, na verdade, nós temos 212 milhões de habitantes. Kioro, eu gostaria de lhe perguntar sobre esse termo de responsabilidade que o governo está propondo para quem tome a vacina. Isso pode retirar um pouco dessa confiabilidade da população que você falou numa vacinação? O Zé Gotinha é um patrimônio da sociedade brasileira. Gerações e gerações conviveram, viveram, tiveram suas vidas protegidas. Nós conseguimos erradicar a poliomielite, o sarampo, caminhamos para a erradicação de várias outras doenças, diminuímos a mortalidade infantil, a mortalidade materna, a mortalidade por tétano, graças à vacinação, nunca, jamais se pediu um termo de responsabilidade. Por quê? Porque, ao fazer uma ação coletiva, se pressupõe que a maior autoridade sanitária que faz aquisição das vacinas, lógico, no caso, o Ministério da Saúde, tem a garantia técnica da segurança e da eficácia desse produto. Portanto, são os estados. É o estado como aquele que desenvolve a política pública de saúde, no caso, a política de vacinação, que tem a responsabilidade. Arthur, mudando um pouco do assunto vacina para a própria pandemia, eu gostaria de lhe perguntar sobre os riscos que a população pode correr nessas festas de fim de ano quando as pessoas, de fato, costumam aglomerar e se encontrar com amigos e parentes. O que você poderia dizer para as pessoas? Eu vou ser muito claro e objetivo e vou aqui explicitar para vocês o que a minha família, o que nós vamos fazer esse ano, cada um na sua casa com seu núcleo familiar. Eu sou de uma família italianona que junta muita gente. É impossível imaginar que isso poderá ser feito com segurança. Portanto, o momento é um momento de muita serenidade, de muita responsabilidade. E eu digo com toda sinceridade, se nós queremos ter mais natais, mais festas de Réveillon com as nossas famílias, com os nossos amigos, a de 2020, a passagem para 2021, vai ter que ser feita virtualmente. Ainda que nós, pela irresponsabilidade do governo Bolsonaro, tenhamos que nos deparar com mais meses enfrentando a Covid do que deveríamos ter que fazê-lo, é fundamental dar a nossa contribuição agora. Vejam, se nós entrarmos janeiro e fevereiro em alta, a partir do momento que nós chegarmos no outono e no inverno, nós teremos uma situação ainda mais grave do que nós vivemos no meio deste ano. Eu fico por aqui. Para falar com a gente, anote o nosso número. Chame a gente no WhatsApp. DDD 11 930 813336. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. O aplicativo... O aplicativo...